A semana termina com mais violência em São Paulo. Sete pessoas foram baleadas numa briga de bar. A população está assustada. A gente tem que ser insegura. Adolescente de 16 anos atropela e mata um casal em Campo Grande. Segundo a polícia, o rapaz aprendeu a dirigir com o pai há cerca de um mês. Diferença de tratamento. Maior hospital de Salvador tem duas suítes VIPs para pacientes preferenciais. Avião de acrobacias cai e o piloto consegue sobreviver. Brasileiros fazem gols decisivos no campeonato inglês. O eclipse total da Lua atrai muitos olhares para o céu. Estudiosos, amadores e esotéricos acompanham atentos o fenômeno. Um lugar para se divertir na capital mineira é a mistura de sabores e cheiros do mercado central de Belo Horizonte. O SBT Brasil está no ar com as últimas notícias do dia e as primeiras notícias da noite. Boa noite. Chacinas, assaltos a bancos e tiroteios deixaram inocentes feridos e mortos em São Paulo esta semana. Na madrugada de hoje, sete pessoas foram baleadas depois de uma briga de bar. De manhã, água e sabão para limpar o sangue derramado na madrugada. Bar badalado na zona leste de São Paulo. Aqui, 20 clientes iniciaram uma briga que terminou com a intervenção dos seguranças. Alguns teriam sido convidados a se retirar. A polícia investiga-se foram eles que voltaram em dois carros e dispararam mais de 20 tiros contra as pessoas no bar. Sete ficaram feridas, nenhuma em estado grave. A família de Douglas Benetton, uma das vítimas, está indignada. Não se pode mais ficar na rua. O que tem que fazer é ficar trancado dentro de casa e deixar que os bandidos fiquem na rua, tomando conta. Outra vítima que estava na mira de uma bala perdida é Priscila Prígio, de 13 anos. Ela foi atingida durante um assalto a um banco na zona sul de São Paulo. Priscila perdeu a sensibilidade das pernas e talvez nunca volte a andar. O mais importante é que, clinicamente, ela está bem. Ela terá condições de se locomover. O caso trouxe o governador de São Paulo ao hospital. Depois de ficar meia hora com Priscila, José Serra deixou o quarto do hospital bem impressionado com a aparente tranquilidade da menina. Eu fiquei surpreso com o bom ânimo que ela está. Ela acredita que vai voltar a andar. Enquanto a violência coleciona números assustadores, quem mora na capital se arma de estratégias para sair de casa. Eu tenho a opção de pegar o metrô ou o ônibus, então eu pego o metrô que é mais próximo da minha casa, onde eu tenho que andar menos. O importante é não perder a disposição de sair de casa. Senão não se vive. Um adolescente sem carteira de motorista mata um casal no trânsito de Campo Grande. Em menos de um mês é o terceiro acidente e quatro mortes provocadas na cidade por jovens que dirigem antes de completar 18 anos. O acidente comoveu a cidade. O cobrador de ônibus Gonçalo Rodrigues levava a esposa Silvia Alves bem cedo para o serviço. A moto deles bateu em uma caminhonete. Um rapaz de 16 anos estava dirigindo o carro. O adolescente fazia manobras conhecidas como cavalo de pau. Ao sair, não respeitou a sinalização e cruzou uma esquina sem parar. A motocicleta, que tinha a preferencial, atingiu a lateral da caminhonete. Depois do acidente, o garoto foi para casa, que fica bem perto do local, e ficou assistindo televisão. Os policiais acharam o carro que estava na garagem com as marcas da batida. O menor reagiu e foi algemado. Na delegacia, o pai se defendeu. A mãe disse que ele pegou a chave, pegou a chave escondida dela e saiu dirigindo. Segundo a polícia, o rapaz aprendeu a dirigir com o pai há cerca de um mês. O inquérito vai apontar o homicídio doloso, onde há a intenção de matar. O adolescente pode ficar no máximo três anos em uma unidade de internação. Os pais também serão responsabilizados. Eles podem responder por crime de trânsito, de entregar veículo a pessoa não habilitada. Costuma ser prestação de serviço à comunidade. O casal deixou três filhos. A família está revoltada. Que a justiça seja feita. Só isso. O resto é com Deus. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu agora há pouco a guarda provisória e a autorização para a viagem do filho do casal francês assassinado aos avós maternos. Os corpos também já foram liberados. Durante a tarde, os pais de Delfine e Christian foram ao Tribunal de Justiça do Rio, acompanhados do vice-consul da França, para pedir a guarda da criança. O menino vai ficar com a avó materna. O casal vai ser enterrado numa cidade do sudoeste da França e a família que não quis gravar a entrevista está abalada. Estão chocados. Estão beneficiando da ajuda de muitos amigos aqui. Delfine Duyer e Christian Dupes foram assassinados a facadas na segunda-feira na sede da ONG Terra Ativa. O acusado de planejar o crime é Tárcio Ramírez, um ex-menino de rua ajudado pela organização. Um retrato do contraste que existe no sistema de saúde brasileiro. No maior hospital público de Salvador, duas suítes de luxo eram reservadas para pacientes especiais. Ar-condicionado, televisão com tela de 29 polegadas, poltronas confortáveis, banheiros com louças de mármore, granito e box de vidro. O acesso até as suítes VIP só era permitido para a diretoria. A suspeita dos novos administradores é de que pacientes preferenciais favorecidos pelos antigos coordenadores do hospital usavam o serviço. Tenho mais de 28 anos de formado já e realmente em hospital público é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Não dá para se prever. Até mesmo nos hospitais privados, nem todos terão unidades diferenciadas como essa. A situação é contrária ao que se pode ver em outras áreas do hospital Roberto Santos, por onde passam de 4 a 5 mil pessoas por dia. Prédio mal cuidado com infiltrações da cozinha, descuido com lixo hospitalar que fica exposto e até um rato morto no local. Também foram encontradas mais de 60 próteses de titânio jogadas no lixo. O material com validade vencida de 2004 vale mais de 120 mil reais. cada uma no valor de 2 mil reais. Ninguém da antiga diretoria foi encontrado para falar sobre o assunto. Um espetáculo oferecido pela natureza, o eclipse total da Lua. Nós vamos agora até o observatório de São Paulo, onde está o repórter Luiz Bate. Alô Luiz, ainda é possível observar esse fenômeno por aí, não? Olha, irmão, agora não, mas há poucos minutos era possível perceber o fenômeno. Aqui em um dos parques mais movimentados de São Paulo, centenas de pessoas estão reunidas para acompanhar bem de perto o fenômeno. Quer dizer, aqui eles têm recurso, mas não é preciso nem binóculo, nem telescópio, nem proteção para os olhos para acompanhar este fenômeno. Mas se tiver esse auxílio, com certeza o espetáculo é ampliado. A astrologia diz que esse fenômeno influencia muito no comportamento das pessoas. Vamos conversar com o Wilton Gaio, que é astrólogo e quer dizer, por que isso acontece, Wilton? Luiz, a Lua representa a totalidade da alma quando ela está cheia. Quando coberta pela sombra da Terra, as emoções humanas ficam desequilibradas. O eclipse lunar promove desequilíbrio emocional e mental. Tá certo, obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasil. Em Brasília, o eclipse também desperta atenção de um outro grupo. Para eles, a explicação deste fenômeno está além das páginas dos livros. Céu de Brasília, traço do arquiteto. Luz e sombra, retas e curvas, combinações e cenário perfeitos para os esotéricos. Esse templo, dizem, atrai energia. Dia de eclipse, dia de meditação, de percorrer espirais e receber influências positivas. Eu acho que tem influência, sim. Se tem nas marés, por que não tem na gente? O astrólogo concorda. Diz que o eclipse influencia até a economia mundial. Estamos percebendo que as bolsas estão quietas e esse eclipse está afetando, de uma maneira interessante, o mapa astrológico da China. E mais, o mapa astral do Brasil alerta. Podemos ficar sem o gás da Bolívia. O céu sempre atiçou a curiosidade humana. Povos antigos, como hindus, egípcios, maias, aztecas, davam explicações mirabolantes para o eclipse da Lua. Diziam, por exemplo, que eram animais, lobos, dragões, que engoliam o nosso satélite e depois o cuspiam de volta. Mas dois mil anos atrás, outros povos antigos, gregos e chineses, deram uma explicação lógica, científica. E ver o fenômeno é simples. Sem instrumento você consegue ver também perfeitamente. Um binóculo ajuda? Ajuda também. Um binóculo é bom que você já consegue ver as crateras com o binóculo. Desde o começo da noite, esse grupo de astrônomos namadores acompanha o eclipse. Ninguém aqui acredita em explicações esotéricas, mas todos estão enfeitiçados por tanta beleza. Um avião monovotor caiu em um parque de Belo Horizonte. Mas o piloto sobreviveu. Na hora do acidente, o piloto João Alfredo Filho, de 31 anos, fazia acrobacias. Ele subia, né? Aí quando ele subia, ele descia, ele virava, depois quando ele virava, ele desligava o motor, descia, até que bateu. Mas só tem que bater de lado. Onde que foi bater? Se você bater de ponte, tinha explodido. O parque fica ao lado de um aeroporto. O piloto foi levado para o hospital Felício Roxo e será submetido a uma cirurgia na coluna. Os médicos ainda não sabem se a lesão é grave. E os peritos da Infraero não identificaram as causas do acidente. Números de circo e música nas ruas de Salvador é o Festival Internacional de Artistas de Rua. Tem espetáculo na rua, Mambem, de muito valor. Da Itália, veio o engolidor de espadas. A artista canadense trouxe as marionetes. Da África, veio o balafone do músico Ali Keita. Mas se à noite, a dança com o fogo impressiona... De dia, é o homem-banda da Alemanha, a sensação da praça. Achei cômico, achei interessante, muito interessante, muito criativo. É a forma mais democrática de se receber. Na rua, tem todo mundo. Salvador se transformou em um grande palco. Artistas de 11 países, dos quatro cantos do mundo, se alternam nas esquinas e praças da cidade. E nesse espetáculo itinerante, o público também se sente artista. E na rua, dá até para fazer uma oficina de voz com a cantora T.T. Espíndola. Esse é o objetivo do Festival de Rua, né? Interagir. Salvador não descansa. Acabou o carnaval, mas a capital baiana vai continuar em festa. Formidável, viu? Porque ainda bem que existe a arte pra que a realidade não nos destrua. Porque vem a binhinha de tanta violência que a gente vê. A gente liga a TV, vê tanta coisa. Isso aqui é um refrigério. O Paquistão testou hoje mais um míssil nuclear. Foi o segundo em dez dias. O míssil tem alcance de 200 quilômetros e conseguiria atingir somente alvos na fronteira com a Índia. Os dois países são potências nucleares e já travaram três guerras em 60 anos. O teste foi feito uma semana depois dos governos indiano e paquistanês terem assinado um acordo para diminuir o risco de um conflito nuclear. 7.500 pessoas participaram do maior evento anual na cidade de Sydney, na Austrália. A parada gay. Carros alegóricos, música. Fantasias. Os participantes encheram as ruas e aproveitaram o movimento para homenagear personalidades e criticar líderes mundiais. O tema principal deste ano foi a luta para preservar o meio ambiente e combater o aquecimento global. Os cantores Kelly Minogue e Boy George e o ator Rupert Everett receberam homenagens. Já o presidente americano George W. Bush e o primeiro-ministro australiano John Howard foram enjaulados. O evento é realizado há 29 anos, mas na Austrália o casamento de pessoas do mesmo sexo não é reconhecido pelas autoridades. O Brasil é um dos países em desenvolvimento que mais manda estudantes para as escolas internacionais. Todos os anos são cerca de 60 mil jovens. E a Espanha ganha cada vez mais preferência entre essa garotada. Renato lembra do período em que fez intercâmbio na Nova Zelândia. No começo a vida em outro país não é nada fácil. Novos costumes, outro idioma, mas com o tempo o jovem se acostuma. No início foi muito difícil mesmo você chegar numa casa que você não conhece ninguém. É difícil entender no começo o que eles querem. Você não sabe como é que é as regras da casa. Então você fica um pouco perdido. É, para os pais essa experiência também pode ser difícil. É uma oportunidade que eu acho que poucas pessoas têm de poder estar em outro país, conhecer outra cultura, vivenciar essa cultura. Tomás já viajou duas vezes para o exterior. Na primeira foi para os Estados Unidos. No ano passado para a Espanha. Fiquei sabendo que o espanhol era a segunda língua mais falada no mundo inteiro. E achei muito importante saber essa língua. E a Espanha é um país que tem um clima muito bom, muito parecido com o Brasil. O destino escolhido por Tomás caiu no gosto dos estudantes brasileiros. O interesse dos jovens pela Espanha em dois anos aumentou em 20%. Um levantamento do setor mostra que o Canadá é o país mais procurado por quem faz intercâmbio. Depois vêm empatados os Estados Unidos e a Espanha. Austrália, Nova Zelândia e África do Sul também estão entre os roteiros preferidos pelos estudantes brasileiros. Todos os anos, pelo menos 60 mil jovens vão para o exterior. Este volume gera um mercado como empresas que se especializaram em organizar o intercâmbio. Nesta feira em São Paulo, adolescentes procuram oportunidades. A cultura americana, eu tenho interesse, né? Pela cultura americana, tem a canadense também, deve ser interessante e acho importante. Eu quero fazer uma graduação universitária na França, em Paris, no Instituto Politécnico. E exatamente pela qualidade de ensino que o Brasil hoje não consegue oferecer. Então eu já estou começando a procurar agora, para no futuro já ter condições de fazer isso. Já os turistas brasileiros procuram cada vez mais o Uruguai. E uma cidade que pertenceu a Portugal, Espanha e até o Brasil, é hoje um dos pontos preferidos desse pessoal. O nosso correspondente, Jacques Gomicílio, mostra como é a Colônia do Sacramento. Andar pelas ruas de Colônia do Sacramento é como viajar no tempo. Um tempo de invasões e disputas, que deixaram marcas na cidade. Fundada pelos portugueses em 1680, a colônia era a aposta da coroa para aumentar os domínios até o Rio da Prata. Na época, Portugal e Espanha ainda disputavam a América do Sul. Os espanhóis, que eram maioria, deixaram poucas alternativas aos portugueses. Só restou construir uma muralha para defender-se e aguentar as consequências. Depois de mais de 200 anos de troca de poder entre os dois impérios, a cidade chegou a ser brasileira. Foi durante os primeiros anos da independência do Brasil, de 1822 a 1829. A antiga muralha de Colônia do Sacramento ajudou os portugueses a se manterem por mais de um século em terras inimigas. Os símbolos que antes afastavam os visitantes indesejados, hoje atraem milhares de turistas e não impedem uma nova invasão brasileira. Os turistas brasileiros, que visitam entre outras atrações os museus da cidade, já ultrapassaram os europeus. E ficam atrás apenas dos uruguaios e dos argentinos. Foram mais de 2 mil visitas desde junho do ano passado. O acabamento rústico, característico da arquitetura portuguesa, faz muitos brasileiros se sentirem em casa. Este casal, que está hospedado em Buenos Aires, a capital argentina, há apenas uma hora de barco de Colônia, concorda que há muitas semelhanças. Mas o carnaval, que por aqui só acaba no meio de março... 300 anos, acho que ainda não deu para aprender muita coisa ainda. O carnaval está longe do nosso. Jax Gomes Filho, SBT Brasil, de Colônia do Sacramento, no Uruguai. Recomeçaram hoje as obras na linha 4 do metrô de São Paulo, onde 7 pessoas morreram no início de janeiro. Uma máquina alemã, que custou 81 milhões de reais, foi usada pela primeira vez na escavação. O tamanho do Mega Tatuzão, como foi chamado, impressiona. A máquina tem 75 metros de comprimento, por 9,5 de diâmetro, e pesa 1.800 toneladas. O Mega Tatuzão é capaz de escavar entre 10 e 15 metros por dia, e a previsão é que em 15 meses o trabalho esteja concluído. No início de janeiro, 7 pessoas morreram, depois do desabamento no canteiro de obras da futuristação Pinheiros. Segundo o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, José Luiz Portela, Em breve, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, vai liberar os laudos sobre as frentes de trabalho paralisadas por denúncias de irregularidades. O produtor e diretor de cinema americano, Steven Spielberg, descobriu que tinha em casa, pendurado na parede, um famoso quadro roubado. Sala de aula russa do artista Norman Rockwell, era procurado há 34 anos, desde que havia sido roubado, de uma galeria americana em St. Louis. Spielberg só percebeu que se tratava de um quadro roubado, quando leu a informação no site do FBI, a Polícia Federal Americana, na semana passada. Os oficiais disseram que o diretor comprou a obra legalmente em 89, por um valor equivalente a um milhão e meio de reais. Veja a seguir, uma nova terapia para quem precisa de carinho, atenção e tratamento diferenciado. E um passeio por um dos pontos mais tradicionais de Belo Horizonte. Uma festa de cores, cheiros e sabores. Já já, aqui no SBT Brasil. Na Guiana, o presidente Lula comentou sobre a regulamentação do direito de greve do servidor público e disse que existem abusos. A mudança na lei foi a pauta de ontem, de um encontro entre o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e o presidente. Eu penso que há abusos em greves, não apenas no setor público, há em outras categorias. Agora, cada um de nós paga o preço pelos exageros que cometemos, seja no governo, seja no movimento sindical. O que nós queremos garantir é a liberdade de negociação. E uma nova experiência no tratamento de pessoas portadoras de necessidades especiais. A terapia à vela. Com passos lentos, o Wallace se segue até o veleiro. A paralisia cerebral lhe roubou parte dos movimentos e afetou o raciocínio, mas não o desejo de seguir. Dojival é rápido, às vezes parece viver em outro mundo. A gente vai a ser sentido com o rumo na brisa, no som, no mar. Traços da esquizofrenia. Essas diferenças muitas vezes são motivos de exclusão. Mas não hoje. Todos tomam assento e o passeio começa. Dojival é o timoneiro, é ele quem comanda o leme e dá direção ao barco. O Wallace regula a vela. Aqui os dois se sentem importantes. Percebem que sem eles a viagem não segue. Outra lição importante. Precisam trabalhar juntos. Todo mundo tem que se ajudar. Então, quem tem mais dificuldade, o outro ajuda. Então, isso também forma uma equipe muito legal. Nada de manicômios ou locais fechados. Aqui não há limites físicos e é exatamente isso que acontece. Os pacientes descobrem novos horizontes. O barco também é um espaço de abrir a cabeça de quem está aqui dentro e de quem está lá fora, para poder ter outras formas de interação, para poder ter outras possibilidades de vida. É ao sabor do vento que o barco desliza. A terapia a vela ainda é uma experiência no serviço público da capital paulista. São três meses de aulas, uma vez por semana e sem participantes. Quem vem não tem dúvida dos resultados. Eu ganhei responsabilidade, mas ganhei mais confiança. Eu estou mais alegre. Está mais falante, mais confiante nele mesmo. Mas dona Terezinha não viu melhora só no filho, não. Isso aqui tudo é bom para ele, como está sendo bom para mim também. Porque aí muda a cabeça da gente. Quando a gente chega em casa, a gente chega mais leve, mais suave, chega mais contente. Com o tempo a gente vai percebendo como essas pessoas podem enriquecer a nossa vida também. Como que eles têm possibilidades que a gente não tem, como eles podem fazer coisas boas para a gente. Uma chuva forte atrapalha o trânsito, provoca inundações e muitos prejuízos em Fortaleza. Ruas e avenidas do centro e de vários bairros da cidade ficaram debaixo d'água. Estes clientes estavam ilhados numa loja de carros. Os bombeiros usaram sacos de areia para tentar evitar que um grande buraco que se abriu no asfalto aumentasse ainda mais. Risco de vida, prejuízo e desespero. O Riacho Maceió transbordou e num só bairro da periferia, 140 famílias perderam móveis, alimentos e objetos pessoais. O domingo vai ser de muito sol e calor em boa parte do sudeste. Pancadas de chuva entre o norte do Espírito Santo e em pontos isolados de Minas Gerais. Mínima de 20 graus em São Paulo. Céu claro em grande parte do centro-oeste. Máxima de 31 graus em Goiânia. Tempo firme e quente no interior do nordeste. Chove forte no norte do Maranhão. Mínima de 24 graus em Salvador. No norte do país só não chove em Roraima, onde o tempo segue seco e quente. Fim de semana chuvoso e com temperaturas mais baixas no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, o calor continua. E atenção, vamos agora até o arpoador no Rio de Janeiro. Que tal assistir ao eclipse a beira-mar, hein? Quem está por lá é a Mônica Puga. Vamos lá, Mônica. Boa noite, irmão. Muita gente escolheu aqui o arpoador na zona sul do Rio para acompanhar o fenômeno. Muita gente se sentou na areia para acompanhar esse eclipse que desse jeitinho só vai se repetir 28 de fevereiro do ano que vem. É um fenômeno natural que atrai, sempre atraiu a humanidade. Mas é um fenômeno de importância científica? É um fenômeno de importância científica porque, acima de tudo, ele comprova as teorias mecânicas, né? As teorias matemáticas, astronômicas, sobre a previsão dos eclipses, o início, o meio, o fim e assim por diante. Então, é extremamente importante também porque a população, ela volta para a natureza. Hoje que nós vivemos com computador, vídeo e assim por diante. E assim é uma volta à natureza para contemplar um dos espetáculos maravilhosos que é justamente o eclipse total da Lua. E, irmão, daqui a pouco, às 10 horas e 11 minutos, acaba o eclipse e a Lua volta a estar cheia. Com você, irmão. Maravilha, Mônica. Veja a seguir agora. Craques brasileiros decidem jogo no campeonato inglês. Eclipse atrai também atenção no Brasil e na Europa. E uma atração turística, que é um festival de cores, cheiros e sabores em Belo Horizonte. Já, já, aqui no SBT Brasil. O Tudo Mais Moderno. Novos programas. Novas novelas. Novas contratações. Começa em março. A arrancada da vitória do SBT. O nosso departamento de jornalismo sempre independente, sempre atuante, sempre opinativo. Agora, reforçado com nomes prestigiados na política, na economia e no cenário nacional. José Val Peixoto, José Neumann e Pinto, Denise Campos de Toledo e Carlos Chagas, comentando os fatos marcantes do dia no SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Cíntia Benini. Começa nesta segunda, às 8h15 da noite, no horário nobre do SBT. A concorrência vai tremer de medo. Então, na Itália, Guilherme Aquino acompanhou o deslumbramento dos italianos com o espetáculo. O sol já ia tarde sobre os tetos de Milão e um vento limpava o céu de uma das cidades mais poluídas da Europa. A Lua começava a aparecer pouco antes de se esconder por completo atrás da Terra. Um fenômeno como este, que pode ser visto hoje em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, se repetirá somente em 2029. O astrônomo italiano Galileu Galilei foi o primeiro a observar e estudar o fenômeno em 1610. Naquela época, ele corria o risco de parar na fogueira por heresia. Muitos séculos e eclipses depois, a astronomia é livre para explicar cada um deles. Os italianos saíram nas sacadas dos prédios para assistir ao espetáculo, que começou quase imperceptível, às 5h18min, horário de Brasília. Mas num espaço de 3 horas, deu para ver a Lua em todas as suas fases. Quem perdeu o show vai ter que esperar mais 22 anos. Guilherme Aquino, SBT Brasil, Milão. Dois brasileiros foram destaque na rodada do futebol inglês hoje. O volante Gilberto Silva, de pênalti, abriu o placar na partida do Arsenal contra o Reading. Julio Batista, driblou o zagueiro e só tocou para o gol. O meia, Fábregas, marcou contra. Final, 2x1. Em outra partida, o vice-líder Chelsea fez 2x0 no Portsmouth, com gols de Drogba e Calu. O líder Manchester United só venceu o clássico contra o Liverpool nos acréscimos e ficou mais perto do título de campeão inglês. Na Itália, outro líder também disparou na ponta da tabela. A Internacional de Milão, sem Adriano, que está barrado pelo treinador. Por ter sido flagrado bebendo em uma boate, passou pelo Livorno de Virada. 2x1. E aqui no Brasil, filha de torcedores da bilheteria do Maracanã. Hoje foi o último dia de venda dos ingressos promocionais para o primeiro jogo da decisão da Taça Guanabara, entre Flamengo e Madureira. Quem conseguiu a entrada, garantiu também lugar na segunda partida, na próxima quarta-feira. Desfalque importante para o Brasil no PAN do Rio. O cavaleiro campeão olímpico, Rodrigo Pessoa, anunciou que não vai disputar a competição. Pessoa, que já tinha vaga garantida nos jogos, não concordou com as novas regras de classificação impostas pela Confederação Brasileira de Hipismo. A equipe que vai disputar o PAN tem quatro titulares e um reserva. Os participantes seriam definidos em competições internacionais. Mas agora, três das quatro vagas saem de torneios realizados no Brasil. Pessoa fez duras críticas às mudanças e disse que só devem competir os melhores, e não a panelinha, fazendo referência aos cavaleiros que vivem por aqui. Com o Desfalque, o Brasil perde uma das maiores chances de medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. O fim de semana típico de verão, lota as praias do Rio de Janeiro. A temperatura chegou aos 38 graus e garantiu mais um dia de bons negócios. Para quem depende do sol, para ganhar a vida. Se o dia é de sol, a massagista Marilza trabalha à sombra de um coqueiro na praia de Ipanema. Um consultório desse, ao ar livre, muito bom. A gente vem para a praia para dar uma relaxada com a massagem, dar aquela relaxada final para aguentar o resto da semana. Vinte dias de sol forte e o movimento nas praias aumentou. Foi o sinal para o Alain lançar mais uma moda. Bolsa canga, a novidade da praia é a sessão do verão. Nas praias, vem demais quem chama mais atenção. Por isso, vale tudo para a mercadoria não encalhar. A estratégia dá certo. Sem chuva, a água fica cristalina e a praia ainda mais cheia. A boa notícia para quem ganha dinheiro na areia é que, segundo a meteorologia, esta seca deve continuar pelos próximos 15 dias. Muito bom para Denise. Por enquanto, ela é a única mulher que faz esculturas de areia nas praias da zona sul da cidade. O pessoal vem mais para a praia e dá para reconhecer mais o trabalho dos artistas. Melhor ainda para o Beto. Ele percorre várias vezes toda a extensão da praia de Copacabana, vendendo biquínis, o traje perfeito para esses dias de calor. Se puder ficar direto, só sol seria bom, né? O Mercado Central de Belo Horizonte tem idade para ser avô dos milhares de frequentadores que já passaram por lá. E olha que o local recebe gente de todo lugar. O ponto turístico oferece uma variedade enorme de produtos que chamam a atenção para as curiosidades típicas de Minas. Nós vamos começar nossa visita aqui no estacionamento do Mercado Central. As lojas ficam lá embaixo, são 400. Antigamente eram só barracas a céu aberto. Depois é que foi feita essa cobertura e o mercado foi fechado. São vários corredores em círculos. E quando a gente se confunde lá embaixo, é preciso subir e olhar de cima para se localizar. Mas vocês vão ver que se perder aqui é uma delícia. Vamos lá. Democrático. Esta é a melhor definição para o Mercado Central. Aqui se acha, por exemplo, santos católicos, produtos esotéricos, mandingas, banho para olho gordo, é tirar e queda, patuável, pacou na carteira, diz que resolve tudo. A freguesia é variada e fiel. O senhor está levando flor para quem? Para a minha mulher. É? Vem sempre? Todo fim de semana. O mercado. Não é só loja. Comprar em outra floricultura não é a mesma coisa? O mercado é mais chique. É mais charme. A maior parte das lojas aqui do mercado, a gente não pode dizer exatamente loja de quê. Essa aqui, por exemplo, vamos ver. Utensílio de cozinha, faca, mas também tem tomada, lâmpada. Aqui é loja de quê? É um pouco daquela história de minas do interior, onde tem aquelas lojinhas que tem de tudo. Bem no centro da capital, o mercado é para muita gente, um lugar para matar saudade das coisas da roça. Berrante não é fácil de achar, não. Aqui ainda se acha fumo de rolo. Caparinha forte, caparinha fraco, goiânia cheirosa. Pimenta? Mais de 50 tipos. Essa cabacinha aqui é para quê? Para beber cachaça, é para isso mesmo. Ela é feita para isso. Os turistas vêm de longe e nunca vão embora sem levar alguma coisa. Os queijos, já vou levar alguns, os doces de leite. Tem que vir a Minas, tem que vir ao mercado central. E estando no mercado, tem que parar na Praça do Abacaxi. É o produto mais vendido aqui todos os dias. 300, 400 pedaços. Entra ali, ó. E aqui eu já compro, compro. Aí que eu vou andar aí dentro. Enquanto o movimento lá fora está enorme, a dona Cristina continua aqui, olha, sossegadinha, fazendo bordado. Dona Cristina, o mercado para a senhora é meio uma casa. É, é segunda família. Todo mundo é amigo. Converse com todo mundo. E a amizade é imensa. Tem tranquilidade e tem festa. Sempre alguma surpresa. Olha o que a gente achou aqui, ó. É seu dadá do pandeiro. Peraí, vamos ver. Deixa o seu dadá, gente. Os bares do mercado são tradicionais. Nos botecos, sem mesa, onde o pessoal toma cerveja em pé. Esses aqui são os mais disputados no mercado. E aqui tem uma porção, olha aqui, ele está comendo. É a porção mais famosa do mercado. O que é isso aí que você está comendo? Giló e fígado. Giló com fígado acebolado. É uma delícia. Está gostoso demais. Posso provar aí? Pode, fica à vontade. Se Giló aqui não amarga, não? Não, é só um pouquinho. Só tem um pouquinho. Pode comer. A senhora sabe fazer um Giló sem amargar desse em casa? Sabe não. Ah, não. Sem amargar, não. Sabe, sabe. Dá uma lavadinha nele, a boca. Não adianta tentar fazer em casa, não, porque não consegue. Vaidade de cozinheiro. Também são tantos elogios. O melhor tem. É gostoso demais, não? Para comer aqui, para levar para casa. Qualquer pretexto serve para dar um pulinho no mercado, para descobri-lo pela primeira vez. Ou constatar que ele, ainda bem, continua o mesmo. Ambiente eclético. E é o mesmo ambiente desde que eu sou criança. E eu já estou com 56 anos e é o mesmo ambiente. E o SBT Brasil termina aqui com imagens do eclipse total da Lua. Boa noite e um ótimo domingo para você. E aí E aí